Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, mas para qual situação, aí está dado o meu bom. Ok? Bom, então vou começar. Talvez algumas pessoas não conseguem fazer germinar semente de tomate. Eu acho um pouquinho difícil, por ela ser uma sementinha pequena. Mas aqui está uma dica então, olha, vou falar para vocês como eu faço um dos métodos para tirar minhas próprias mudinhas de tomate. Olha só, primeiro então, eu peguei um tomate que eu escolhi, que seria próprio para mim fazer minhas sementes, minhas mudas, melhor dizendo. Aí eu coloquei, então, numa terra preparada, dentro de uma vasilha própria. Neste caso, tomate com panela, combina bem, né? Porque você pode depois, então, fazer um molho legal numa panela. Bom, então aí, olha, eu furei a panela, botei terra, fiz uma drenagem e coloquei terras preparadas. Então, depois, joguei as sementes dentro da terra e fiz uma leve cobertura. Olha o resultado. Me produziu muitas mudas. Essas mudas agora estão em um tamanho ideal para eu fazer um replante. É colocar num outro recipiente que vai dar uma crescida melhor, com mais força. E depois, então, eu vou levar no campo, no terreno, no lugar fixo, onde ficarão, né? Então, como eu vou fazer? Eu vou tirar as mudinhas. É muito fácil de tirar as mudinhas. E vou colocar nesses copinhos aqui, olha. Até em outros vídeos, eu já mostrei para vocês, olha. Até eu já coloquei três mudinhas ali, olha. Certo? Depois de crescida um tamanho que vocês acham viável, então, vocês poderão levar aonde queira plantar. E deixar, então, a produção ocorrer. Tá certo? Essa é uma das experiências que eu tenho feito na produção de mudas e tem me resultado bem. Vocês, em outros vídeos que eu já postei no meu canal, no YouTube, ali mostram, então, outras maneiras que eu tenho feito. Ok? Pessoal, se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha. Toque no sininho aí, olha. Se inscreve. Se inscreve. Vocês terão muitas novidades aí pela frente, tá bom? Aí a gente vai compartilhando ideias. Eu quero agradecer o pessoal aí, já que são inscritos, que não só estão inscritos, mas eles comentam, eles dão sugestões, e sugestões interessantes que eu já comecei a botar em prática. Assim, nós vamos estar aprendendo juntos, trocando as ideias, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Peçam para eles se inscreverem também, porque o canal está muito bem, graças a vocês também, e porque vocês me animam a fazer novos vídeos, tá bem? Vamos, então, fazer isso? E eu fico grato, desde já, com todos os inscritos e os que se inscreverão logo em breve, tá certo? Obrigado. E olha, estão as mudas de tomate, olha. Um grande abraço a todos vocês.